Parque com chuva parece não ter graça. Será? Nada disso e a Amanda pode provar o quanto se divertiu. Eu gostei muito das atividades e a chuva pra mim não fez diferença. A tenda de brincadeiras foi montada pela Unimed Goiânia em parceria com o SESI Multiparque e tem várias outras com diversas atividades e serviços no dia de saúde. E a gente quer mostrar à população que saúde não é simplesmente ficar doente e procurar o médico. Que são práticas de promoção de saúde, como atividades de lazer e físicas, fazem realmente que a gente tenha uma boa saúde. Nesta quinta, também tem uma grande programação para crianças e adultos, tudo de graça no Parque Flamboyant. Nós teremos das 7 às 10 e das 15 às 18, essas atividades de alongamento, pilates, exercícios funcionais e serviços, como aferição de pressão arterial, medição de glicemia, bioimpedância. E se passear no parque já desestressa, imagina se lá você ganhar também uma massagem caprichada. Ou uma massagem dessa aqui na casa de boa. Tranquilo, tranquilo.